Então, agora bora para as próximas. Infelizmente galera, eu queria fazer esse vídeo curto, mas é muita coisa que eu vou pegar. Então, esse é um vídeo bem longo na real. Bom, agora a gente vai dar teleporte aqui no Guild Buff Waypoint. Vai ter uma bem no comecinho aqui, uma aqui do lado da vista. Vamos pegar essas duas primeiro. Uma bem aqui embaixo. Tadinha aqui, ó. E uma perto da vista aqui, e aqui perto mesmo. Vou por baixo aqui. E aí. Dela, olha lá em cima. Uma de cada lado aqui, uma na pedra, uma embaixo da vista. Agora tenho umas aqui. Vamos lá aqui, ó. Aqui de novo. Doi point aqui, né? Vem direto aqui até o final. Slider ali, ó. Aqui vai ter duas. Uma para a direita e uma para a esquerda. Do lado direito aqui primeiro. Já tá piada ali em cima. Vou subir por aqui. Pô, dá para matar ela aqui de baixo. Dá para sentar ela daqui de baixo. Daqui de cima dá para acertar. Agora a gente vai para a esquerda aqui, ó. Subir aqui. 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 Por aqui, é lá o barulho Ah, ela tá lá na frente Tem que pôr ali ainda Cadê ela? Em cima Pronto, mais uma Bom, agora a gente vai voltar no mesmo E-point aqui, em Guild Bluff Aí vai ter Uma aqui, ó, na parte de baixo E uma lá no outro, aí, ponte ali Mas vamos pegar essa aqui de baixo primeiro, ó, bem aqui, ó E por aqui, ó Tá aqui embaixo Aqui, ó Bom, aí tem uma aqui em cima também, ó Bem aqui, ó Aí se quiser Dar a waypoint aqui, né Ou vai por aqui mesmo Vou ir por aqui mesmo E aí ó tá aqui ó ó essa parte aqui bem em cima aqui ó tocadinho aqui bom aí tem uma vai ter uma aqui ó então bem aqui vamos dar teleporte aqui nesse waypoint aqui western a gente volta aqui um pouco aqui embaixo ó o barulho já dá pra escutar o barulho só tá aqui nessa moita é bem aqui nessa moita bem aqui agora a gente volta lá de novo que ali na frente vai ter mais tem três aqui ó vamos entrar aqui é a senha ali é passe hoje é um passe hoje agora a gente vai descer aqui ou ó tem três aqui tem uma aqui em cima vamos pegar aqui de cima primeiro a tela atrás da cama aqui atrás da cama a gente já desce aqui e tem duas aqui embaixo aqui depois que tá o barulho aqui tá aqui dentro dela dentro do coxo da roxinha e a gente continua tem mais uma aqui no final aqui ó lá em cima lá ó acertado aqui vamos ver acertando pronto as três daqui de dentro já pegamos agora vamos dar waypoint de novo lá no western no western e o ar de waypoint aqui embaixo vai ter uma aqui ó e eu já perdi as contas não vi nem qual que a gente tá embaixo tem mais uma aqui no chão mesmo 44 falta 6 hein falta só 6 bom acho que o vídeo vai ficar bem longuinho mas vai ficar bem detalhado aí pra vocês e aí vamos ver quais que faltam agora bom tem uma aqui ó a gente não pegou bem aqui no cantinho bem aqui em cima vou dar waypoint aqui bem lá em cima lá ó aqui ó vem aqui em cima e o barulho tá aqui no cantinho faltam 5 tem uma aqui na ponta que a gente não pegou bem aqui no aqui ó vamos dar waypoint e galera desculpa por não deixar na ordem é porque é muita coisa pra pegar então não tem como pegar não peguei na ordem né mas estou mostrando passo a passo de pegar todas aí né o barulho tá por aqui ó em cima tá lá embaixo e ela tá na água hein E aí e embaixo e ela vem a tocar linha bem no cantinho ali é bom faltam quatro agora vou conferir que eu acho que eu deixei uma para trás aqui e uma aqui ó vamos lá conferir vou conferir aqui no comodores e ponte e aí e aí e aí e galera aqui eu não tava achando ela fica bem aqui dentro a gente tem que entrar pelo outro lado aqui ó entrada fica por aqui aqui dentro desse negócio que eles estão fazendo jornal aqui sei lá o que que é bem nessa placa azul aqui ó E aí e agora aqui do lado ó bem aqui do lado também acabou de pegar aqui ó comodori vem aqui ó tem uma aqui aqui dentro aqui ó o barulinho dela aí aqui dentro e pular em cima acho ela aqui ó ó falta só duas agora E aí é bom aqui dentro agora a gente entra aqui ó tem um mexante aqui dentro atrás do coqueiro aqui ó e essa é a penúltima a galera achamos a última também aqui embaixo da ponte aqui ó aqui embaixo da ponte e é isso aí galera tem um trabalhão aí galera achar todas para que vocês tenham gostado ganhamos um ponto de master e ó e completamos e aí ganhamos também o item princesa né para quem pergunta aí o que que a gente faz com e aí aqui ó os drago night Something são tem um pouco de Oi ó aqui ó gente tem um pouco de master e esse esse vem vocês aqui a gente consome 50 drago night legal só tem um no no banco lá lá e aí ó galera a gente consome aqui ó e 50 drago night horas e ele vai transformar Tem alguns itenzinhos, ó. Vou usar todos que eu tenho aqui, ó. Eu não lembro se tem limite diário, mas eu acho que tem limite diário. Eu não sei qual é o limite. O outro que eu tenho é esse aqui, né? O Glyn of Sentience, né? Esse aqui eu só posso usar 5 de cada aqui por dia. Trocar 5 de cada aqui por dia. E o Princess, ele dá esses itens aqui, ó. Só que ele não dá preview, né? Vamos usar todos os itens aqui, ó. Ó, vem uns itenzinhos diferentes aqui, ó. Aí, ó. As coisinhas diferentes. É aqueles itens que não tem o que a gente fazer, né? Esse aqui a gente junta muito. Então acaba usando o Princess aí pra ir trocando as coisinhas. Mais um gizmo aqui pra nossa coleção. Vou ter deixado do lado aqui do outro. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um trabalhão. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like. E pra quem quer um ponto de Mastery, assim, é um pouco demorado. Acho que foi mais ou menos uma horinha aí. Mas vale a pena, né? Vamos pegar um ponto de Mastery aí. Pega um item também que... Dá pra gente consumir aqueles itens que a gente não faz nada. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fus! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri